Hoje vamos falar sobre o banner da semana, vamos rodar também o meu gatinho da fortuna e falar daqueles lembretes de segunda-feira Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo caralho do NEM Distante Ceia Awaken Hoje eu tô com a boca um pouquinho detonada né, dentistas da vida, mas bora lá Então, hoje como é segunda-feira, não esqueça de dividir, pegar as suas 5 gemas adicionais também Compartilhar aqui no corte se não for dar dinheiro na semana Pra ganhar aqui 15 de diamante, tá certo? E outro detalhe aqui também, o evento do Gato da Fortuna já está em vigor Infelizmente, a GTA deu um misplay de... cadê o PVP Meli? PVP Meli deu zika, então né? Tem bilhete, vamos ver se a GTA vai se pronunciar nos próximos dias, talvez não amanhã né? Sobre o PVP Meli, se eles vão dar alguma restituição futura aí pra gente, tá certo? Muitos jogadores estão perguntando também Olha aí, quanto que deve ter PVP Meli e PVE? Eu acredito que só em novembro, no aniversário, tá? Então acho que vai ter mês que vem e no outro mês de novo, dois PVP Meli e PVE, tá certo? Então bora lá É, continuando aqui Ó, o banner é o Defteros Tipo, surpreendeu quase ninguém E eu gostaria de comentar com vocês o que eu pretendo fazer com o Defteros na minha conta, tá? Então o Defteros, inicialmente eu pretendo utilizar ele em times retranca, tá? DPS retranca, prolongar a luta e esperar que o Defteros elimine os inimigos A primeira sugestão que eu vou passar aqui pra vocês, que eu pretendo usar Essa aqui, Jury, né? E Saori Bem retrancudo Abafka, pra prolongar a luta E temos aqui o Thanatos, né? Pra dar aquela garantia E o Doku, pra gerar as energias e também bufar o Defteros O Defteros vai estar na frente aqui, possivelmente, tá? A outra aqui, sugestão Essas aqui, não sei se eu vou usar muito Mas alguma coisa sem Tiro de vinho, possivelmente eu não devo usar Mas um Shun de vinho Pra proteger o Shun Sapuri Temos aí o estudinho do Shun, tá? A Persephone Pra tankar, né? Você pode substituir o Shun aqui Por algum outro personagem Lembrando que o restante tem que ser Custo zero, então É um pouquinho complicado Montar os times, mas eu pensei Nesse aqui, beleza? Também pensei em algo pra acelerar, né? Que aí seria beneficiado aí pela cura do Shun O Aldeba, né? O Aldeba daria pra fazer o combinho dele De tirar a alma de alguém E é isso Referente a controle Eu pensei só no Death Tool também Daria pra fazer algum combinho de Death Tool Custo zero Agora, a Yakus eu não tenho ainda na minha conta, né? Então, os únicos controles que eu uso é Death Tool E formação de gelo Mas isso aí seria mais ou menos O que eu poderia usar Com o nosso Death Tool Tá certo? Umas sugestões aí Caso vocês não saibam Que times montar Né? Obviamente eu vou fazer uma live dele, tá? Vou fazer uma live Jogando com ele tudo Um Um Três 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 É a minha conta secundária Na minha conta principal Eu devo fechar o treinamento Um Cinco Quatro Cinco Deve ser a build final Do meu Death Terrors Beleza? E aí vamos ver se vai surgir combos, né? Vamos lá Death Terrors e Saga Maligna Que eu já trouxe aqui pro canal Não sei se eu vou querer usar E também com Cardia, né? Não sei se eu vou querer usar Mas a gente pode fazer uns testes aí Em live, beleza? Eu já falei muito sobre o Death Terrors Semana passada, né? Eu trouxe a minha review De sete motivos para investir no Death Terrors E comparativo Death Terrors Versus a Pandora Lost Canva Se você não viu esses vídeos Eu recomendo você dar uma olhada neles Vou deixar aí nos cards também Porque vai ter bastante informações E dicas Sobre o Death Terrors aí Beleza? Agora eu gostaria de rodar Aquele gatinho da fortuna aqui Com vocês, né? Vamos ver se vai dar sorte Aqui pra mim também Lembrando do mercado Que eu esqueci, ó Pacote de 10 diamantes, tá? Vamos lá Eventão Aqui Eu tenho 560 gemas Vamos ver se eu vou precisar Comprar mais geminha, né? Mas antes não esqueça Deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar, né? Daquela moralzinha aí Pro nem E aqui eu posso ganhar Até 8 gemas Vamos lá 3 gemas que eu ganhei Vamos próximo aqui Eu posso ganhar até 18 gemas Vamos lá, então Carguei 3 de novo Tá muito ruim Bora lá Pra próxima aqui Posso ganhar até 23 Eu acho que aqui deu boa, né? Eu acho que aqui deu boa 86 Antes que daria na alta Deixa eu até confirmar aqui Cara, deu muito boa 65 pra 88 Deu Deu Meus 65 Deu 21 gemas Deu muito bom Então bora pro próximo Deu mais 13 gemas Agora o próximo Eu posso conseguir Até 48 Bora lá Então posso conseguir Até 12 Consegui na verdade 12 gemas Bora pro próximo Eu posso conseguir até 58 58 isso Consegui 22 Próximo que eu posso conseguir Até 88 Deu boa, 43 Deu quase 50% E passei do meia meia zero Então vamos aí para a última Espero que dê muito boa E bora lá Deu uns 80 97 Deu razoável Normalmente aqui pra mim vem 40 Vem 60 gemas Deu razoável aí pra mim Então galera, referente A Pandora A Pandora eu estou bastante Carpado com ela também Eu acho que ela vai virar meta Eu acho que ela vai ser mais Ela está sendo mais usada Do que o Death Tales No chinês Mas aí vai dar vibe De cada um também O que você quer? Um DPS em área Ou um suporte buff e revive Ambos são muito interessantes Juntos também Então vale a pena pegar os dois Os dois combina demais Porque os dois são bons para build Retranca, tá? Builds que Tipo, você quer eliminar um inimigo Muito rápido Roda da 1 Roda da 2 Como é Cano Triângulo, né? Do cano de gêmeos Ó, de Como fala? Cano de Dragão Marinho É build de sapinha Da Artemis Essas builds Muito focadas Pro DPS Eu não sei se ele vai vingar Eu acho que não Só alguns times bem pontuais Que talvez ele possa imitar Mas no geral Eu acho que o Defteros Vai ser bom para o time Retranca E a Pandora também Pelo que eu apresentei Ontem para vocês Não vou deixar nos caras Que sabem que vocês não viram Ela nos duelos galácticos Ela também está bem interessante Para o time Retranca, né? Então quem puder pegar os dois Vai ser muito bom Quem não puder pegar Pelo menos Aí você decide Se você vai querer um suporte Ou vai querer também O Defteros Então meus Meus Livros aqui Não tem um tanto, né? Estou com 20 Eu nem sei se vai dar Para deixar ele em 1545 Vamos ver também Mas é isso No mínimo 1515 Eu vou deixar ele Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtindo o vídeo de hoje Minha boca já está arrebentando aqui Então vou encerrando o vídeo E comenta aí Como você vai deixar Seu Defteros Ou se você vai escapar ele Valeu e fui! Tchau 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 Tchau